Muito bem, voltamos aqui com a questão 24, quero agradecer a Nisse que assistiu o vídeo e percebeu um erro aí, me alertou, então eu vou regravar esse vídeo nessa questão aqui, então vamos lá. As taxas mensais de rendimento em uma aplicação durante os 3 primeiros meses do ano foram respectivamente iguais a 2%, 4% e 6%. O montante gerado no trimestre pela aplicação de R$ 2.000 no início do ano é aproximadamente, bom, muito bem, aqui está o cálculo aproximado, a gente vai fazer aqui a conta, então você tem um capital de R$ 2.000 e no primeiro mês rendeu R$ 2.000. Então 2% é 2 dividido por 100, isso aí na sua forma decimal nada mais é que 0,02, isso é 2%, então se eu quero um aumento eu vou somar isso aqui a unidade, então vou multiplicar por 1,02, é assim que eu faço o cálculo do aumento. Então aqui no primeiro mês 2%, 2% de R$ 2.000 é 40, então nós temos aqui R$ 2.040 no primeiro mês, tá? Se você não acredita você faz a conta aqui, R$ 2.000 vezes 0,02. Então resolvendo essa conta aqui você tem 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 2, 4, 1,2, 1,2, 1,2, 2,040. No segundo mês, você tem os 2040 e vai render 4%, ou seja, um aumento. Vou multiplicar por 1,04. E aí você tem aqui, você pode fazer um rascunho, 0,4 de 2040. Quanto que é? 0 vezes 4 dá 0, 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 4 vezes 0 dá 0, com mais 1, 1, 2 vezes 4 dá 8. Uma casa decimal aqui, aliás, 0,04, então aqui são duas casas, 1,2,81 e 60. Então você tem os 2040 mais 81,60, quanto que vai dar? 2040. Então o que eu estou fazendo? Eu calculei os juros e estou somando o que eu tinha antes. Então aqui 0,6, vírgula embaixo de vírgula, 1, 8 mais 4, 12, vai 1, 1, 2, 2.121,60. Então aqui nós temos 2.121,60. E aí no terceiro mês foi o seguinte, 2.121,60, eu vou aumentar 0,6%, ou 0,06. Então vou multiplicar por 1,06. Estou fazendo aqui o montante anterior, multiplicando por 1,06. Vamos obter aí, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 com mais 3, 9, 6, 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 mais 1, 7, 2 vezes 6, 12. Então esse aqui é o aumento que a gente teve aqui, 1, 2, 3, 4, 4 casos, 1, 2, 3, 4 casos. Então ficou aí mais R$ 127,30. Vamos somar com o montante que era de 2.121,60. Então somando aí, nós temos, vamos ver aqui, 0, 6, 9, 8, 8, 4, 2, 2. R$ 2.248,89, exatamente o valor na alternativa B. Então após 3 meses, com esse rendimento aí, você vai obter um montante de R$ 2.248,89. É isso aí, prontinho. Então você percebeu aqui que a conta deu exata. E aí a minha amiga falou que fez de um outro jeito. Ela fez o seguinte, ela somou as taxas de juros aqui, essa mais essa, mais essa, ou seja, 12% e calculou de uma vez só 12% de R$ 2.000. 12% de R$ 2.000. Bom, 12% de R$ 2.000 deu então R$ 240. Então é isso, vamos ver aqui, 0,12 de R$ 2.000. Fazendo essa multiplicação aqui, você tem 0,004, 0,002. Então você tem aqui 0,004, 1, 2, 240 reais. Então você teve um lucro aí, um montante de R$ 2.000. R$ 2.240, olha só. Por aproximação, até que teve aqui uma boa aproximação do valor. Porque as alternativas aqui estavam bem espaçadas Porém, o que acontece com essa resolução aqui Essa resolução não é adequada Porque você está aplicando apenas em cima do seu capital inicial Os juros 12% em cima do capital inicial Quando na verdade você tem aqui No primeiro mês rendeu 2% Então você vai calcular o próximo juros em cima do valor atualizado Então aqui seria como se fosse juros compostos E aqui juros simples Incidindo em cima dos 2 mil iniciais Então essa diferença é por isso que vai dar um valor a menos Mas quebraria bastante o galho nessa questão específica Porque foi a que mais se aproximou Embora o cálculo como a gente viu é exato É isso aí, ficamos por aqui Espero que você tenha entendido Se você viu a versão anterior desse vídeo O que estava errado lá foi o seguinte Aqui nessa primeira multiplicação Eu obtive 2020 quando na verdade é 2040 Por isso no resultado final tivemos uma diferença do valor aqui E como estava aproximadamente Eu posso ser batido Quando na verdade o valor é exato A conta é exata Mesmo com aproximadamente aqui A conta é exata E acredito que esse aproximadamente Seja por questões de arredondamento Aqui no cálculo Tranquilo? Um grande abraço Até a próxima Tchau